Atenção, Crezebeck! Crezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria! Atenção, Crezebeck! O que eu prefiro as cabritas? As cabritas têm seios que alimentam os seus descendentes. No mundo animal, desiste muita putaria. Por exemplo, os cachorros que comem a própria mãe, sua irmã e suas tias. Eles ficam cuidados de quadros, amando em plena luz do dia. Os animais têm um piso interessante. Imaginem só como é o sexo dos elefantes. E os cabelos que têm as bolas em cima das costas. E as foquinhas que por onde passam deixam um rastro de bosta. As bombas quando voam, por incrível que pareça, ficam sobrevoando com seu cu admirando em nossas cabeças. Daí vem a rachada, de sua abas do canal. Já tem bomba com mira, laser. O tiro sai sempre fatal. Totalmente viu o tempo. A baleia no oceano. Nadando com graça, fugindo da caça dos homens humanos. O homem é corno e cruel, mas a baleia que não chifra é fiel. Os animais têm um piso interessante. Imaginem só como é o sexo dos elefantes. Os animais têm um piso interessante. E os animais têm um piso interessante. E os animais têm um piso interessante. O que tem as bolas em cima das costas. E as foquinhas que por onde passam deixam um rastro de bosta.